Eu sei que muitas coisas ruins acontecem em nosso mundo, nosso planeta, não só em nosso Brasil, mas fora também acontecem muitas coisas ruins. Então, enquanto nós ficarmos aqui nessa Terra, como sempre eu vou falar para vocês, vai ter sempre o bom e o mal, até o dia, que existe só o bem para todos sempre. Mas, enquanto isso, nós nos apegamos com a fé. Se você sair, sai com fé, porque nada de mal vai acontecer em você. A pessoa tem que buscar mais a fé. A fé, ela move montanhas e a fé vem de você mesmo. A sua fé faz uma diferença grande. Então, pratica mais a fé. Se comunica com o alto céu, com a alta fé do seu coração. Tá bom? Porque a fé, ela faz parte da nossa vida espiritual.